Essa semana que é na IndyCar Import, vamos fazer a semana Hyundai, semana Hyundai, tem muita variedade, aqui você encontra Range Rover, Land Rover, você encontra BMW, Mercedes, Maserati, Porsche, Infiniti, tem de tudo, mas vamos falar de Hyundai, duas opções baratas com uma excelente relação de custo e de benefício. Esse carro aqui é uma EX35 2011, com interior em couro, também câmera de ré, motorização 2.0, gasolina, carro inteiro, bonitão e olha só o preço gente, para um carro bacana, R$ 69 mil. Olha essa outra opção que interessante, ela é uma Santa Fé, um carro com espaço generoso, carro confortável 2010, carro novíssimo, 4x4, ainda com a garantia de fábrica, só por R$ 59 mil. Venha conferir a frota da IndyCar Import, aqui entre Balneário Camboriú e Itajaí, na Praia Brava, com 33489787, o telefone. Um excelente negócio, inclusive nessa semana Hyundai, aqui na IndyCar Import, vamos lá!